Que quarenta, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Ei mulher, escuta o que eu te falo, tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco DJ Marquinho me falou, de liga na treta, o bonde da Vasco arrombadores de buceta Toma o mapaquinho, parazinho, é primeiro, eu mando caco Um pouquinho, um marquinho, tá rica pra caralho Carlinho, manda paela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco É difícil jogar uma mosta Láu, piu, 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 piu na buceta Láu, piu, piu, piu na buceta Liririririga na treta, o bonde da Vasco arrombadores de buceta Vem, vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Eu não falei, eu não falei, que eu vi mais uma braba Deu deles, sonho delas, em quaresma, fica na xereca Um pouquinho, um marquinho, tá com a pica pra caralho Carlinho, manda paela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco Taca, taca, fica na novinha, bota ela pra mamar Taca, fica na novinha, bota ela pra mamar Vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco DJ Marquinho me falou, diri, diriga na treta O bonde da Vasco arrombadores de buceta Dá uma paquinha, um parazinho, FB meu mano caco Um pouquinho, um marquinho, tá com a pica pra caralho Carlinho, manda paela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco É isso que ela gosta Vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Tu que é putaria rocha com bonde da Vasco Dá uma paquinha, um parazinho Taca, 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 taca Eu FB meu mano caco Taca, 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 taca Um pouquinho, um marquinho, tá com a pica pra caralho Taca, 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 taca Galinha, galinha, manda paela, na vinha fica de quatro Hoje você só arrocha, hoje com a tropa da Vasco Taca, 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 pica na novinha, bota ela pra mamar E vai geneir e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai geneir e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Fazendo a troca do 2S, que ela quer curtir a vida Meu mano antes de dar com a piroca, roupa que inicia, te pega de gente Funda, nina, te pega de coça, descontrolado, já tá com a tal Meu mano, pare, te pega, tem que cumprir o bem que acaba contigo Quando o Bicinho tá calado a via, quando o DL vai embora o PT Arrebenta na via, soltinha, meu oruguinho vai embora o Terebe Já arrebenta na viga, soltinha, vai tentação agora via safada E não deixa pra depois, gusito, gusito, gusito Vai dar tereca só pra tropa, tropa, tropa da peduja Toma, 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 Papagulho doido Ai caralho Papagulho doido Papagulho doido Meu mano o áudio da minha piroca O maquinista te pega de jeito O Danilo te pega de coxa Descontrolado já tá fumadão Meu mano para e te pega teguinha O primo vê que acaba contigo Mano o becinho tá calado na via Mano o DL meu mano PT Arrepenta na via soltinha Meu maniguinho meu mano Teneb Te arrepenta na via soltinha Vai tá xereca vó pa tropa da B theories像 na tropa da B2 Calam sendo e continua Vé pa tropa do 2S Calam sendo e continua 3 por 4 por 4 por 4 por 4 x Tranpание na vitrine 3 por 5 por 5 slaves Será que vó 18% Quero is-canal três por-5 P*** Fazendo a tropa do 2S, que ela quer curtir a vida Meu mano Edson, droga piroca, boca que inicia, te pega de jeito Um danino, te pega de coxa, descontrolado já tá fumadão Meu mano body, te pega teguinha, o primo vê que acaba contigo Mano PC, o tacar lá na via, mano DL, meu mano PT Arrebenta na via, soltinha, meu aniguinho, meu mano Terebe Te arrebenta na viga, soltinha, presta atenção, bora via safada E não deixa pra depois Gozo, 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 ruining o vosta certa, é só pra tropa, tropa, tropa da obviously Pantoma, toma Pantoma, toma Pantoma, Pantoma, toma Ai, caralho, babagulho eu tô Meu mano, a gente não dá pra piroca O maquinista te pega de jeito O Danilo te pega de coxa Descontrolado já tá fumadão Meu mano, pare de pega, teguinha O primo vê que acaba contigo Mano, o becinho tá calado a via Mano, o DL, meu mano, o PT Arrebenta, ela via soltinha Meu maniguinho, meu mano, o Teneb Te arrebenta, ela fica soltinha Pra tentação, vou na via safada E não deixa pra depois Hoje tu vai tá sereca só pra tropa da P2 Hoje tu vai tá sereca só pra tropa da P2 É na tropa da P2 Cala senta e continua É pra tropa do 2S Cala senta e continua Pé, pá, 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 pá Pãozou a puta Pé, pá, 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 pá Pãozou a puta Pé, pá, 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 pá Pé, pá, pá, pá Pocorim, tô coroim Esse é meu mano DJ Juninho Tô coro pra gostar Vem, mulher, então vem me dar a jota Hoje tu vai se envolver aqui com a tropa da maloca Vem, mulher, então vem me dar a jota Hoje eu tô vazio, vou ver aqui com a tropa, tropa, tropa da maloca As novinha da maloca adora o complexo ruim Não quer tapa na cara, puxão de cabelo, na trinta piranha da cem comprov... As novinha da maloca As novinha da maloca Oi rapaz, se levanta no pau, sua puta Trepa no... Trepa no... Trepa no pau, sua puta Trepa no... Eu não falei, eu não falei, eu não falei que ia vir mais uma brava Ha 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 Deu deles, sonho delas Que paresma, fica na cereca Te arrependo, ela senta com a chota Meu mano treino, mano paraíba Ela senta que torna de coxa O baritão com meu mano sobrinho Te arrependo, ela senta de coxa Preta atenção, foda vinha safada Quando eu pensei, chuto com o JF Te arrependo, ela te pega de jeito O maquinista te taca e te pede Preta atenção, bolica passando na vinha safada É na tropa da maloca que o bóbulo se abribolou Ai, certo que a saca, pô? Lá na maloca que ela revolou Ei, boleto, então vem me dar o cozinho Hoje tu vai dar o cozinho Só para o DJ Juri A buscinha da maloca que ela faz ser de tensão Ela faz santa buceta Com baseado de vejo na mão Ela faz santa buceta E nada intimido que em 40 Continua soltando as pedrada Vem, mulher, então vem me dar a jota Hoje tu vai se envolver aqui com a tropa da maloca As novinha da maloca adora um sexo proibido Que é tapa na cara, puxão de cabelo Na treta piranha da sem comprov... As novinha da maloca... As novinha da maloca... As novinha da maloca que ela faz o prazer Pede a sensação, bolica, passando novinha, só faz a louca pro carro É na tropa da maloca que o bagulho se abribolou Ai, certo que a senha acabou? Lá na maloca que ela envolvou Bem, mulher, então vem me dar o cozinho Hoje tu vai dar buceta, só para o DJ Juri Tá pros cria da maloca, a louca sem deputão Vós xixi não vai mais te chamar aqui, quarenta Vós xixi vai te chamar o bravo O bravo, youtuber Ela chega no charco, cuidado de maconha, tá no pique pra fuder Pede a sensação então fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro Saca você, toma saca você, toma saca você Tô em cima de mim que anan E-mai demande você, anan Eu não Falei Eu não Falei quer vir mais uma brava Sonho De Elas Que quaresma, fica na xeré Bonde do jacaré Me mandou te avisar Que os amigos da boca Vai te empurrar, 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 empurrar Descontrolado e o gracinho Tá no pique pra fuder O coquevinho e o chapoca Tá no pique pra fuder O taicinho mano pega Tá no pique pra fuder Primo vem e o nem fim Tá no pique pra fuder Só novinha Vem, 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 vem O DJ Lula se deixa soltinha Pra você ficar maluca O DJ novinha o DJ se deixa soltinha Pra você ficar maluca Vai Pão sua puta Quim quaresma é o foco do complexo do lixo Muito querido Muito querido Quem quaresma é o foco do complexo do lixo Ela chega no chaco doital de maconha, tá no pique pra f***** Pede atenção então fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Saca você, tamo saca você, tamo saca você Tamo cima de mim que eu trago a piroga Demais de você Taca você, dá pra cima, tem ninguém que irão cá, gabirão que eu te mais em você Vó, pú, vó, pú, vá, 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 te aposentando só Bonde do jacaré, que mandou te avisar Que o amigo da boca vai te empurrar, porrrar, 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 porra, 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 porra Descontrolado e o Gracinho, tá no pique pra fuder O Cucavinho e o Chapoca, tá no pique pra fuder O Tessinho, o Mano Black, tá no pique pra fuder Primo, Primo, V e o Livim, tá no pique pra fuder Novinha, vem, 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 vem O DJ Lula, o DJ Jusotinha, pra você ficar maluca O DJ Novinho, o DJ Jusotinha, pra você ficar maluca Vem, 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 vem Uniquhara, eu não quero mais ver se eu queria like Pra você ficar maluca Trepa no pão, trepa no pão, trepa no pão, trepa no pão Sua puta, trepa no pão, trepa no pão Notrepa, trepa no pão, hun, bala Trepa, trepa no pau Aras, aras, tem pra trás daqui Aras, tem pra trás daqui Bota, bota nela fuma não Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão Bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão Vai mulher, não para não Guma é nossa galudão Chama essa vida de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão Uma buceda na minha piroga Faz um barulhinho que é muito bolado Vamo na via ficando de lado Vamo na via que a hora é só Se atraca no pau Tereca Tereca no pau Tereca Se atraca no pau Tereca Tereca no pau Tereca Deixa ela vir que o bagulho é doidão Não quer ver essa puta fuder É só tu dar bagunha na bordela Não quer ver a piranha senta É só tu trabalhar na bordela A pinão manifa-se A pinãoился graders e revela Se atraca no pau Tereca Tereca no pau Tereca Se atraca no pau Tereca Tereca no pau Tereca Deixa ela vir, deixa ela vir Passando a Tereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela via Passando a tia nega por cima de mim Lá vinha ficar de quatro Comer nota em braçadão Aba se levantando pau sua puta Trepando pau sua puta Trepando pau sua puta Trepando pau sua puta Trepando pau Ah Bala Trepando pau sua puta Trepando pau sua puta Trepando pau sua puta Trepando pau Dabri bora Dabri bora linda beca Zereca Zé Volta tá pronta pro carro A onda bateu malagostou A onda bateu malagostou Piranha Zéssica já acabou Foi na piroga que ela rebolou Ah Zéssica já acabou Foi na piroga que ela rebolou Aonde bateu malagostou Deixa meu balão subir Muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda Sacudindo fortemente, quer caralho toma toma, quer caralho toma toma Se eu to ruim fico pior, muito crazy de maconha Vai 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 então, vai 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 então, bota 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 muito louco fumadão Vai 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 então, vai 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 então, bota 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 muito louco fumadão Vai xixê não vai mais se chamar aqui em 40 Vai xixê vai se chamar o bravo O bravo do YouTube Trepa no pau sua puta trepa 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 no pau Vai lá trepa no pau sua puta trepa trepa no pau Arastei pra trás daqui arastei pra trás daqui Botaniela fumbadão Bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão Bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão Vai mulher não para não, o menor traga no down Chama essa vida de filha da puta, pra tu ver se ela não tá com tensão Bota aqui, bota aqui, bota aqui no bucedão O agucedão na minha piroga faz um barulhinho que é muito bolado Vamos lá via ficando de lado, vamos lá via que a hora é essa Se atraca no pau treca, tchereca no pau treca Se atraca no pau treca, tchereca no pau treca Deixa ela vir com o bagulho é doidão, não quer ver essa puta futeu É só tu dar maconha na motela, não quer ver a piranha senta É só tu trabalhar na motela, a piranha se revela Se atraca no pau treca, tchereca no pau treca Se atraca no pau treca, tchereca no pau treca Deixa ela vir, deixa ela vir passando a tchereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir passando a tchereca por cima de mim O aguinha fica de quatro, comendo a nota embrazadão Vá passe levantando pau sua puta trepando pau sua puta Trepando pau sua puta trepando pau Trepando pau sua puta trepando pau Trepando pau sua puta trepando pau Dabri bora, dabri bora dentro da verga, tchereca, tchereca Tchereca, tchereca pronta pro carro A onda bateu, malagostou, a onda bateu, malagostou Piranha, jesca já acabou, foi na piroga que ela rebolou A jesca já acabou, foi na piroga que ela rebolou Papá, papá no popô, oi papá, papá no popô Olha a Zé, o casaco já acabou, foi na piranha que ela rebolou A Zé, o casaco já acabou, foi na piranha que ela rebolou Cê pode lembrar, tá? Cê tá maluca, pai, oi Senta cachorra, senta safada, senta piranha, cê tá maluca Trepa no, trepa no pau sua puta, trepa no pau sua puta Deixa meu balão subir, muito forte pra minha mente Eu te boto a porra toda, sacudindo fortemente Quer caralho, toma, toma, quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, vim copiar, muito coisa de maconha Vai, vai, vai então, vai, 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 então Bota, 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 muito louco fumadão Vai, 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 então, vai, vai, vai então Bota, 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 muito louco fumadão Quim, 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 quim Quaresma é o foco do Complexo do L Schulen Muito querido, Gina, muito querido Quim Quaresma, eu não quero mais ver Pepa Quero ver seu canal